Olá, meus amores! Oi, amores! Continuem assistindo o canal da Belinha e aperte um desses dois vídeos porque eles estão muito legais! Um beijo e um coraçãozinho pra vocês! Tchau! Eu te leio muito aí nos comentários o que vocês postaram, o que, galera? Bom, que era pra gente tirar a maquiagem da Penny! É, gente, eu fico aqui pensando eu já acho que ela é bonita com aquela maquiagem mas será que ela é bonita sem a maquiagem? Não sei. Eu não gosto daquela maquiagem dela acho que não favorece ela eu gosto mais da maquiagem da Arlequina Ah, eu também, né? Até porque a da Penny parece muito a maquiagem do each a coisa, né? Não é muito agradável Mas então, se vocês estão curiosos pra ver como é o rosto da Penny sem aquela maquiagem coloca aí nos comentários, já deixa o seu like É, e assiste o vídeo até o final pra você descobrir como é a Penny sem maquiagem se a gente conseguir, né? Eu não sei se a gente vai conseguir É, tem isso Mas a gente vai ter grande ajuda, né, menina? É, inclusive a ajuda tá chegando Oi, pessoal! Oi, gente! Chegamos! Oi! Oi, Arlequina! Oi, Coringa! Deixa eu sentar aqui, Lola Oi Então, gente Tão ansiosos pro nosso plano de hoje? Que plano? Oi, como que você esqueceu, Coringa? A gente vai tirar a maquiagem da Penny pra mostrar pro pessoal de casa Ah, eu não tô ansiosa não nem gosto dela mesma Ah, o vizinho, sim Como vai ser isso, gente? Não, não pensei nisso Bom, eu já tô aqui ó com os produtos pra tirar a maquiagem Agora, como é que a gente vai fazer isso? Bom A gente pode aprontar alguma com ela Não, né, Coringa? Não, não tô vizinho não E se a gente fingir que tá fazendo alguma coisa muito legal Ela sempre aparece quando a gente tá fazendo alguma coisa muito legal Ela é bem intrometida mesmo É, é E aí a gente segura ela Já sei Olha só Tem aquelas boias na piscina A gente pode dizer que vai fazer uma festa na piscina com as boias Talvez ela apareça É verdade E a festa é de noite Então talvez ela apareça mesmo É, então Apenas Eu tô intrometida E quando ela aparecer a gente vai fazer o quê? Vai segurar ela? O Coringa não é muito forte? Ele pega... Joga ela na piscina e aí já tira a maquiagem Não, não é Coringa Olha aí Ninguém aceita as minhas ideias aqui também Não, né Coringa? Isso é muita maldade A gente vai tirar a maquiagem dela Você vai segurar ela E as meninas vão tirar a maquiagem E eu vou filmar Isso, tá bom Tá, tudo bem Então tá Vamos fingir que a gente vai fazer a festa Ela vai ouvir, com certeza Vamos mudar É, bom gente A gente já tá aqui, né Preparado pra... Pra nossa festa na piscina Ah, é A gente vai fazer uma festa Porque é muito legal a nossa festa na piscina E gente, convidamos somente o Coringa e Arlequim Vai ser muito divertido E olha as nossas boias, que legal Gente, eu gostei dessa boia aqui de cachorro quente É, Coringa é muito legal E aquela ali, ó, de picolé também Não, é picolé, Coringa É um sorvete Ai, sorvete E esse aqui de pipoca E tem aquela calda de sereita E tem até um chinelo Muito legal Gostei mais dos de comida É, Bela Entra porque é uma festa na piscina, né, gente É, eu vou entrar na piscina Vai lá, Bela Entra aí, gente Ela não tá vindo Eu acho que ela não vai vir Nossa, essa água tá muito legal Será que ela não vai vir? Olha ali, até a Belinha já sentou Você tá... Festa na piscina E ninguém me chamou Eita, Pena A gente nem sabia que você vinha É, a gente não sabia Você tava quieto junto Eu nunca dormo E, aliás, vocês gritam muito alto Dá pra escutar lá na Floresta Proibida Foi? Nossa, a gente achou Que tava falando tão baixo É Mas, então, Penny Coringa, vai logo Coringa Se vocês não fizerem essa festa comigo Eu vou fazer um... Festa, Pena Chegada Vocês são muito malvados Porque vocês fizeram uma maravilha pra mim Fica quietinha Eu sou muito boazinha Eu nunca fiz nada com vocês Imagina se tivesse feito isso É, Penny Olha aqui Lola tá até latindo pra você E ela só late pra vilões E a gente vai tirar a sua maquiagem pra ver o seu rosto É isso Vai, gente, tira, tira, tira Minha verdadeira não pode ser revelada Pode sim Vocês vão se arrepender muito por fazer isso comigo Todo mundo tá curioso pra ver o seu rosto Eu vou fazer uma verdade E essa maquiagem é feia Não é, não É muito melhor sem maquiagem É verdade Não tem salvação nem com maquiagem Nem sem maquiagem Gente, estamos quase conseguindo tirar toda a maquiagem da Penny E assim que a gente acabar A gente mostra pra vocês Como é o verdadeiro rosto da Penny Sem maquiagem Mas é muito divertido É Gente, eu acho que tá, ó Tá quase Tá impregnando o rosto dela De tanto que ela usa É que ela não toma banho Gente, mas já tá dando pra ver muito o rosto dela, hein É, tá parecendo que ela é bonita mesmo, gente Eu sou a mais bonita da cidade Vocês já sabem Minha estareta é a mais bonita E bom, gente Agora a gente vai mostrar pra vocês Como é que tá a maquiagem da Penny Como é o rosto dela, né É, como não tá a maquiagem, né Porque a gente tirou Então calma Um Surpresa Dois Três E vai Mostra a Penny É bonita É, não é não É sim, coriga Gente, Penny Você fica mó bonita sem maquiagem Porque você fica usando essa maquiagem horrorosa A minha maquiagem é a minha identidade E vocês revelaram tudo agora Mas você fica muito mais bonita É, eu também acho Será que o pessoal acha de casa também? Gente, coloca aí nos comentários Se vocês acham melhor a Penny não usar mais aquela maquiagem É, eu acho melhor Eu também Ela é muito bonita Mas assim, né Se ela gosta da maquiagem, né Pra mim não faz a mínima diferença Se ela vai usar maquiagem Não vai usar Ela é feia de todo jeito Sério, coitada da Penny Ah, bobão É, é Nossa, a Penny tá até com cara de boazinha, gente É, é Eu acho que ela usa aquela maquiagem Só pra ser malvada Parecer malvada Será que a maquiagem que deixa ela malvada? É, para a hora de ser Penny, você está malvada? Ah, sim Ela não é uma... Não tem cara de vilão, não Eu sou malvada Dá licença Não, ela vai embora Não, não Mas tudo bem, né A gente já viu o rosto dela Pelo menos O plano deu certo, pessoal É isso aí Gente Coloca aí nos comentários Se vocês gostaram Da gente ter tirado a maquiagem da Penny Será que ela vai continuar usando maquiagem Ou vai ficar assim agora? Porque o seu Coringa Quando a gente tirou a máscara dele Ele parou de usar a máscara É A Arlequina que me convenceu É, nossa Bom Mas eu acho que talvez A Penny vai continuar usando a maquiagem, né Porque ela falou que... A identidade dela, né E ela não gostou nada da gente ter tirado É Bom, gente, enfim Valeu, seu Coringa Valeu, A Arlequina Pela ajuda Como sempre Vocês são nota 10 E a gente, eu e a Bia e a Belinha Vamos encerrar o vídeo por aqui Tá, tudo bem Tchau E como sempre, vocês Estão me devendo mais Gente, tava... Tô contando, hein Tá na lista Tava todo mundo curioso também Tchau, tudo bem Gente Eu fiquei pensando agora, sabe o quê? O quê, Lua? Agora que a gente viu o rosto da Penny Eu fiquei muito mais curiosa Pra gente tirar a máscara do irmão dela Which a coisa É verdade, Lua Eu também tô muito curiosa, hein Como será que é? Amanhã tem sucre E amanhã tem a máscara de todo o vilão É verdade Isso é muito legal, né, gente Coloca aí nos comentários Qual é o rosto do próximo vilão Que vocês querem ver Porque a gente pode fazer um plano Pra conseguir A gente já tirou do quê? Da Mulher Gato Da Penny Do Coringa Da Harley Quinn De muitos Então, gente Coloca aí se vocês querem conhecer o rosto de qual vilão A gente pode tirar, sabe de quem? De quem? Do hacker Do hacker, é verdade Como será que o rosto dele? Não sei, nunca vi, gente Bom Do hacker, do zap Do zap, é verdade É, boa ideia Bom, gente, então Deixa o seu like Se inscreve no canal E comenta qual vilão você quer ver o rosto E até amanhã Às 10h30 da manhã Porque aqui no canal da Belinha tem vídeo Todos os dias, às 10h30 da manhã Um beijo E um coraçãozinho pra vocês Tchau Pegando, pegando Isso, isso aí Ai, gente, tira, tira, tira Olá, meus amores do canal da Belinha Tudo bem com vocês? E no vídeo de hoje Vocês gostaram muito, né? Quando a gente tirou a máscara do Coringa E agora a gente vai tirar a máscara de outro vilão É isso, gente A ideia total de jirico dessas garotas Mas eu faço parte do clube do terror E eu tenho que fazer a missão também Nós vamos tirar aí a máscara de quem, Bia? Da irmã malvada da Alequina A gente não sabe bem se ela usa máscara Ou se é uma maquiagem, né? Ela usa aquela máscara assim, né? Mas a gente vai tirar tudo, gente O gorro dela, a máscara, a maquiagem E vai ver como é o rosto dela É isso, gente Eu já tô muito curiosa Se você também tá Coloca aí nos comentários Deixa o seu like E comenta que cor vocês acham Que é o cabelo da irmã malvada da Alequina Eu acho que é vermelho Eu acho que é vermelho e preto É engolido É Eu acho que é Preto Preto, é Coloca aí nos comentários, então Qual a cor que vocês acham E bom, gente Vocês devem estar muito curiosas Pra ver como a gente vai atrair A irmã malvada da Alequina Pra cá É isso aí, Bela Mostra pra galera o que a gente vai fazer Tcharam Nós temos aqui Essa super LOL Surprise Confete Wonder Wraps E a gente vai abrir a LOL E vai colocar ali Pra atrair a irmã malvada Mas por que ela vai vir? Por que ela vai vir? Porque a LOL Nas cores da Alequina E nós vamos dizer Que é pra Alequina E como ela é muito invejosa Sempre que é tudo da irmã dela Então com certeza Ela vai vir roubar a LOL É isso aí Então já vamos começar a abrir E já deixa seu like Se vocês acham que a irmã malvada Vai vir, hein Bom, gente Aqui está Olha só Azul E por dentro rosa As cores da Alequina E olha, tem um cordãozinho O que acontece Se a gente puxar esse cordão? Ah, vamos puxar Vamos ver, vamos ver Calma, Bela Não tô mais preparada Segura, Lua Calma, gente Eu tô nervosa Vai, Bela Puxa o cordão Muitos confetes É Por isso que o nome Ela é o confete É verdade Ah, vamos ver O que que tem Tempo de surpresa Tem uma briga ali Vou abrir essa aqui, hein Essa não Olha isso Vermelho Que sorte é nossa E olha, a roupa É vermelha e preto A gente vai dar A gente tem muita sorte É, com certeza Ela vai vir Ela vai cair Na nossa armadilha O sapato não é da cor dela Mas é bonito Vamos saber se tem mais surpresa Olha, a mamadeira É da cor dela, hein, gente Branco e vermelho E aí, Bela O sapato dela é Marrom e laranja Bota aqui Gente, tô muito feliz, Bela Agora abre logo a LOL Pra gente descobrir Qual é a nossa LOL Gente, olha como ela é linda Vamos pôr a roupa nessa É, vocês perceberam Que ela tem um penteado assim Da irmã malvada da Alequinha É mesmo, Lua Estamos com muita sorte nessa LOL A gente vai colocar a roupinha nela E já volta pra mostrar pra vocês Bom, gente Essa é a nossa boneca Eu achei muito linda Muito parecida com a irmã malvada É, eu tenho certeza Que ela vai ser atraída Pela boneca, hein As cores da Alequinha E as cores da irmã malvada Ela vai ficar muito brava Porque ela vai pensar Elas querem dar pra Alequinha Uma boneca com as minhas cores Não vão dar, não Eu vou lá pegar Então já vamos colocar ali Fazer uma armadilha pra ela E é isso, gente Vamos lá Já deixa o seu like Se inscreve no canal E vamos lá Nós vamos colocar aqui na entrada Nela nossa casa Tá tudo bem escuro hoje, hein, Bia São quase 3 horas da manhã Vai, Bia, coloca aí Quero que dê certo Sim, vai dar certo Vai atrair A Harley Quinn Olha só E Quando ela entrar A gente vai se esconder por aqui Vai A gente pode se esconder no banheiro E jogar rede nela E aqui, ó Gente, a gente já tá aqui Com a rede Pra jogar na irmã malvada da Alequina Se ela vier Coloca aí nos comentários Se vocês acham que ela vai vir Então vamos se esconder aqui Nesse banheiro, né, galera Vamos lá Alô da Alequinha Não grita, Bia Nossa, a gente vai dar essa LOL aqui Pra nossa amiga Alequina E olha só A LOL é preto com vermelho Será que ela vai gostar dessas cores? Da irmã malvada da Alequina Essas cores? A gente deixou cair Depois a gente pega, meninas É isso aí Bom, gente Agora a gente vai se esconder E esperar um tempo Pra ver se ela vai ser atraída pela LOL E daqui a pouco a gente fala pra vocês Gente Ela foi atraída mesmo pela LOL Vai lá, meninas Vai, ela vai pegar Deixa ela abaixar Deixa ela abaixar pra pirar Vai, vai, vai Pega, pega Pega, pega Isso, isso aí É isso aí, Harley Quinn A gente pegou você E agora não adianta mais você se esconder Nós vamos descobrir a sua identidade E agora nós finalmente vamos descobrir Harley Quinn Como é o seu rosto Nós descobrimos o do Coringa E agora vamos descobrir o seu Vai, gente Tira isso aí dela Tira, tira Como sua cerveja é muito feia Vai, gente Tira, tira, tira Tira Tira, gente Tira Ela tá me lembrando Tira aí, gente Parece que eu conheço ela de algum lugar Coloca aí nos comentários O que vocês acham Gente 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 Tira isso direito Sério, vocês estão tirando Tá me lembrando alguém Gente É quem eu tô pensando Gente, coloca aí nos comentários Quem vocês acham que é essa pessoa Porque A irmã malvada da Harley Quinn é Tira mais um pouquinho ali do nariz, meninas É Gente A irmã malvada da Harley Quinn é a É a Harley Quinn Eu não acredito, Harley Quinn Você tá com a gente esse tempo todo É É isso mesmo, suas bobonas Eu amo vocês o tempo todo Eu sou a Harley Quinn Ele é malvada, então? A Harley Quinn Meninas, essa é a minha irmã gêmea Ela é igualzinha a mim Só que ela é do mal e eu sou do bem Eu gosto de azul e rosa E ela de vermelho e preto E eu sou muito mais bonita Você com esse cabelo rosa e azul Ridícula E vocês do canal da Belinha Vão se arrepender por ter tirado a minha máscara Agora, com licença Ela tá muito brava com a gente Por que a gente vai tirar a máscara dela? Foi a mais troca, ficou a mais brava A Harley Quinn, desculpa A gente não sabia Ela não gosta que as pessoas saibam Que ela se parece com mim Ah, poxa, não sabia Pois é Não se parece não, né? Que ela é igualzinha a você É, minha irmã gêmea E agora eu vou atrás dela, né? Pra amenizar essa situação Ah, tá bom, Harley Quinn, obrigada Desculpa aí, tchau Tchau, tchau Gente, vocês viram isso? Ai, vou morrer na Harley Quinn É igual a Harley Quinn Só muda a cor de cabelo É, porque a Harley Quinn pinta o cabelo dela, né? Sim, pra ficar aí rosa e azul E mais loiro, né? Gente, eu tô passada, chocada Eu também Bom Elas são idênticas, gêmeas Idênticas Coloca aí nos comentários se vocês desconfiavam isso Eu achei bem estranho E eu acho que a gente realmente não devia ter tirado a máscara dela É Eu acho que ela ficou muito brava Será que ela vai ficar sem máscara agora? Será? Igual a Coringa Quando a gente tirou a máscara do Coringa, ele não usou mais máscara Como será que é o rosto do Itchacoisa? Boa Eu acho Que a gente devia tirar a máscara dele Porque a gente viu nos comentários que o pessoal tá falando que o Itchacoisa também usa máscara, hein? É, é verdade A galera falou que o Itchacoisa usa máscara Por isso a gente precisa de um plano pra tirar a máscara dele também É, então comentem aí Que planos que a gente pode fazer pra tirar a máscara do Itch E o melhor plano a gente vai escolher E é isso aí E se esse vídeo tiver 8 mil likes A gente vai tirar a máscara do Itchacoisa É, até porque vai ser algo bem assustador O Itchacoisa, eu acho que ele é um vilão mais assustador Que o Coringa e que a Arnaquia Também acho E a irmã malvada, né? Também acho, também acho E também tem a máscara da mulher gato Verdade? Tem a máscara da mulher gato Enfim Todos os vilões parecem que usam máscara O Doutor Caolho O Ice Scream Todos Né? É isso, gente Coloca aí nos comentários qual o próximo vilão que vocês querem que a gente tire máscara E até amanhã Às 10 e meia da manhã Porque aqui em Cândido da Belinha terminou todos os dias das 10 e meia da manhã Um beijo E um coraçãozinho pra vocês Tchau Que bobão É muito bobão mesmo Bobão? Eu sempre soube Bobão, quem é bobão? Ai, oi, Penny Só porque você é muito minha fã Eu vou lhe mandar na real Pode falar O que foi? É que tá todo mundo rindo do seu irmão, né, Penny? Do meu irmão? Porque ele é um bobão mesmo Porque ele não é um bobão, não Ai, ele é, Penny Com isso, é óbvio que eu sou a melhor vilã da cidade Não, a melhor vilã sou eu Mas por que ele é um bobão? Tá, tá, tá É porque, né, a Samara veio aqui Sim Na cidade novamente Só pra mostrar na cara dele Que ela tá namorando com um vilão Muito mais malvado do que ele Muito mais malvado que ele é, não, viu? É, é sim Pra você que não sabe O meu irmão é muito mais malvado do que todo mundo Ai, não é nada Melhor do que o seu, que é um beijão Ai, é, acho que os dois não É, o pior que é mesmo Ai, não é nada Mas eu tô fazendo de tudo pra meu irmão ficar muito malvado Aham, sei Eu só sei que a Samara foi embora com o pânico Vemos e convenhamos, né, Penny? O pânico é o pânico Então É, mas a Samara nem merecia meu irmão mesmo Eu, hein Continua sendo um bobão Onde será que está, Penny? Marcou comigo até essa hora e não chegou Irmão É, cheguei Eu tenho uma coisa pra te falar Você quer fazer um novo empreendimento, acertei? Ah, não É uma coisa ruim que o pessoal tá falando de você Ai, eu não acredito E quer saber de uma coisa? Muita parte disso é culpa sua mesmo Minha mesmo? Claro que estão falando coisas ruins Afinal de contas O maior vilão de todos tem que ser lembrado E todo mundo tem que falar mal mesmo Que eu sou muito mal Muito, muito mal É, mas não é isso não que estão falando de você, sabia? Não Não Sabe o que é que estão falando? O quê? O que a Samara disse Que você é um bobão E você é um bobão E você é um bobão Não acredito Eles falaram isso três meses E sabe de uma coisa? Eu não tô conseguindo mais defender você Porque você tá fazendo muita coisa de bobão Mas você não pode fazer isso Você é minha irmã Tem que me defender sim Eu sou da Finanuit Mas como é? Só eu da Finanuit Todo mundo tirando onda? Poxa, eu faço tantas maldades Daqui a pouco você é Você é comparado com Coringa Você vai querer ser comparado com Coringa? De forma alguma Até porque aquele pessoal do canal da Belinha Não são meus amigos E sabe do que mais? O quê? Sabe do que mais? O quê? Pra provar que eu sou realmente O maior vilão de todos Voltarei naquela casinha Pra fazer uma grande maldade Isso Maldade não Vou fazer uma trollagem Vai, uma trollagem Não, tem que ser maldade mesmo E tem que ser maldade Sabe como? Como? Você tem que mostrar pra todo mundo Que foi você que fez Tá É, porque teve aquela vez Do cabelo da Bia Que botei o secador Nem todo mundo soube que fui eu Mas dessa vez Ainda vou colocar assim Foi o It a coisa que foi É, isso mesmo Vou colocar na parede Então vamos Agora Mas não pode ser tão mal Tem que ser muito mal Aham Aham Olha só quem são os bobões Que não me viram escondido Atrás da árvore, Coringuinha E suas manias de escutar escondido Quer dizer, às vezes, né? Mas vamos ao que importa Falaram mal de mim Que eles pensam que são Pra falar mal de mim Que eu sou um bobão Que eu sou bonzinho Até parece É Agora O que me deixou meio intrigado É aquilo que o It falou Ele vai fazer alguma Já sei O It vai fazer alguma coisa Realmente contra o canal da Belinha Que será que ele vai aprontar, hein? Eu vou contar Não, acho que eu não vou contar pra elas, não Acho que eu vou esperar pra ver Talvez Não, não vai ser divertido É, não vai Já sei Eu vou contar primeiro pra Arlequina E depois Eu vou contar pras meninas Meninas do canal da Belinha Porque entre o It a coisa Que fala mal de mim E as meninas do canal da Belinha Eu até que prefiro as meninas Do canal da Belinha Então, It Me aguarde Que eu vou atrapalhar Todos os seus planos Onde será que tá Arlequina e o Coringa? Já faz cinco minutos Eles tão demorando, hein? Tô curiosa pra saber Ai, oi, oi E aí, gente? Ah, não, não, não Bora Eu quero sentar Hum Vadelinha Conta aí O que foi que aconteceu Vai, Budinho Eu preciso contar uma coisa pra vocês Mas antes eu quero saber O que é a janta aqui hoje Eu vou ficar Ai, é sopa Sopa? Eu quero sopa Então, agora eu já posso contar Vejam só Eu estava assim Andando pelas ruas Não que eu esteja parando Pra escutar conversas Porque eu não faço isso Eu estava assim Andando E aí eu vi O It e a Penny O It estava esperando alguém E eu fiquei olhando Quem será que o It está esperando? Ai, você ficou esperando Pra ouvir a conversa É porque eu parei Pra ver as estrelas E a lua Pra apreciar a beleza da noite E aí Chegou a Penny E falou pra ele Irmão, você não sabe Todos os vilões estão falando Que você é um bobão E aí falou assim Que você é um bobão Bobão, bobão Aí um bobão Três vezes Aí ele ficou com muita raiva Ficou com muita raiva Porque ele falou Que achava que era O maior vilão da cidade E estava lá Que todo mundo estava falando Que ele era um bobão E aí eles Compraram Compraram Não, compraram Enfim Eles falaram E o It ficou com muita raiva E aí O It falou Que Como que eu vou chegar Nessa parte Ai, falou o que, Coringa? Ai, tá bom Ele vai trollar vocês Vai trollar a gente Agora? O It falou Que ia vir pra cá Pra casa do canal da Belinha Porque na verdade A Penny se achando muito Comparou o It Com o Coringa Falou que eu era Mais bobão Aí Os dois não estão Meio de ninguém É o que? Nada Aí ele falou assim Ai não Porque eu também Nem gosto do canal da Belinha Ele envolveu vocês Não entendi porquê E aí ele falou Que ia vir pra cá Praticar uma maldade Com vocês Foi maldade Mas Mas o que? Bom, a gente veio aqui Porque a gente pode fazer Esse feitiço Virar contra o feiticeiro O feitiço virar contra o feiticeiro? Como assim? É No lugar do It trollar a gente No lugar do It trollar a gente No caso vocês Muito malvado Muito malvado Vai Bela Vai Bela Os inscritos pedem bastante pra gente fazer Sabe o que? Tirar a maquiagem dele Ah, é verdade Ih, boa ideia Vamos tirar a maquiagem De essa coisa Nossa, ele iria ficar muito bravo Vamos aproveitar que ele tá vindo aqui E vamos tirar a maquiagem dele E eu até já sei um plano pra gente Tirar a maquiagem dele Será que ele vai ficar com muita raiva? Com certeza Ah, então é legal E a gente vai ver o rosto dele Eu nunca vi o rosto dele Ele deve ser tão feio Com aquela testona Sem cabelo É, não sei Mas eu tenho um plano Vamos pegar a nossa rede De capturar E vamos lá Bolar o plano E no final Você pode colocar assim, ó Foi a Belinha Ah, tá bom, tá? Vamos, vamos Na verdade ele vai tá aqui Então ele vai ver que foi a Belinha Gente, a gente já armou aqui o plano O pessoal tá com a rede Vocês vão Eu já peguei a rede aqui E olha só a ideia Legal que eu tive Bom, o Iti fala que eu pareço Samara, né? Não tem nada a ver Mas já que ele fala Olha só, eu peguei essa toalha branca Vou colocar aqui pra fingir que é o vestido da Samara E vou colocar meu cabelo assim Mas a Samara vai ficar meio noira Ai, Samara, você voltou pra cidade Tá, velha, Samara Ai, gente É só pra fingir, né? Vai que o Iti... É, mas vai tá escuro também Acho que ele nem vai conseguir ver direito Então o plano é esse Eu vou ficar aqui de isca E quando ele ver Ele vai achar que a Samara vai parar E aí a gente joga a rede Isso, vocês capturam ele, tá bom? É, a Samara também é baixinha, então vai dar certinho Ai, Pardizinho, se concentra no plano Tá bom Lembra da sopa que você vai comer, hein? Pois é A sopa, velho, vamos Cadê? E a gente também faz uma sopa de filhinho É, a gente bota com as pimentinhas Pra ele só, né? É, só procurando Vai, vai Eu vou fazer uma maldade Bem maldade Eu vou bagunçar os brinquedos Pra ter É o quê? Bagunçar os brinquedos Bagunçar os brinquedos dela Isso é maldade? Não, já sei, já sei Eu vou assanhar o cabelo das bonecas dela Não, eu vou pensar em algo bem pior Confia em mim É, Iti, você vai sozinho Porque eu não quero ter nenhum dedo nisso Eu quero que você me surpreenda, tá bom? Nessa maldade Faça uma maldade de verdade Revire a casa Coloque a água em todo canto Já sei, esgoto Esgoto, Ricardo, amor Boa ideia Eu acho que eu vou sujar toda a piscina Você vai ter muito orgulho de mim É, eu espero mesmo Olha Ele já tá vindo ali Tá um pouco longe Ele tá chegando Eu vou lá, hein Vou jogar a rede nele Eu tô pronto Você vai me ajudar, hein? Você tá pronta, Belinha? Tá pronto Então tá bom Presta atenção, hein Presta atenção, gente Não foca na sopa de pimenta Foca em tirar a maquiagem dele Tá, tá Vai logo Vamos ver Que maldade eu vou fazer Que estranho Não tem ninguém por aqui Acho que estão assistindo vídeos no YouTube Eu não acredito Samara, meu amor Amor! Vinha cá! Pega isso! Não acredito! Sou Mara do Salva! Sou eu! Ah, Tamara! Chegou só! Você achava que ia trollar a gente? Quer dizer? As meninas? De onde vocês tiraram isso? Eu vim aqui pra... Ele escutou tudo! Não acredito! O que vocês vão fazer? Eu prendi aqui atrás! Eu não queria trollar você! Calma pra eu prender essa outra parte! E você veio aqui fazer o quê? Eu vim avisar que o portão tava aberto! Mentira! Mentira! Eu ouvi você falando assim! Ele escutou tudo! Eu escutei tudo! Você ainda falou que ia colocar assim no final! Foi o It! Porque você é um bobão! 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 A gente vai tirar sua maquiagem! E foi o canal da Belinha! Essa foi muito boa! Não vão tirar! Escutem! Prestem atenção! Vocês tiraram minha máscara! Agora querem tirar minha maquiagem! Vão tirar o quê? Aham! Não! Por favor! Não! Ninguém nunca me viu sem maquiagem! Vocês irão pagar por isso! Ah! Vamos nada! Vai! Tira tudo aí! Vamos ver! Olha só! Ah! Cadê? Feio que dói! Jogue isso fora! Olha! Ele tem maquiagem! Vamos mostrar! Não conseguiram tirar! Não conseguiram! Vamos mostrar para o pessoal de casa! É bonito! O quê? Vocês não conseguiram tirar! Não! Pudizinho! Ele não é feio! Deve ser horrível! É bonito! Eu achava que seria pior! Vocês tiraram minha maquiagem? Tiraram! Lógico! O Alos nunca tinha visto! E o que vocês acharam o pessoal de casa comigo? Ele está estranho! É! Ai! Vocês estão falando tanto que agora eu também quero ver! Cadê? Sai! Ele é feio! Você é feio! Cara de bobão! Não! Não! É que aconteceu alguma coisa! Foi! Agora que vocês tiraram minha maquiagem, meu coração se encheu de bondade! Ai! Você virou do bem! A maquiagem deixava ele malvado? Carraguei! É isso! É claro que não! Eu ainda estou muito pior! Porque o que vocês fizeram comigo não se faz com nenhum vilão! Você ia gostar se eu tirasse a sua maquiagem, sua alerquina chata! Ei! 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 Olha como você fala com a alerquina! Sua Bia! Eu gosto de você! Eu vou embora! Eu vou embora! Eu vou embora mesmo! Vai! Pra lá então! Bom, pelo menos a gente conseguiu! Trauma ele! Mas eu vou voltar ainda pior! Pois eu sou o pior! Mineral de todos! Como sem maquiagem! Ah! Me aguardem! Vai embora! Gente! Ai! Ele ficou com tanta raiva que eu achei tão legal! Mas ele ficou muito bravo! Ah! Isso é legal! Bom! Se ele fizer algo pior, a gente se vinga com algo bem pior também! É! Não temos medo! E tudo isso aqui me deu uma fome! Ai! A sopinha que a Bia falou! Vocês vão comer! E eu achei que o Itch é muito bonito! Ele disse! É! Eu achei ele horrível! Ai! Coringa! Toda vez que a gente tira a maquiagem de alguém você tem que falar isso! É verdade! É! Só você que é bonito! É! Porque até agora vocês só tiraram a maquiagem de quem? Do Itch a Coisa! Da Penny! Feios! Do Joker! Feio! Sim! Então gente! Vamos lá! Vamos fazer o seguinte! Se esse vídeo tiver muito like! A gente tira a maquiagem do Coringa! Apá! Nada não! Não! Então é isso gente! A gente quis dizer que a gente tire a maquiagem de mais ninguém! É! Não tem mais ninguém mesmo pra vocês tirarem! É! De quem mais teria pra tirar a maquiagem né? É! Não tem! Então o vídeo foi esse pessoal! Se vocês gostaram deixa muito like! E comenta aí se vocês querem que a gente tire a maquiagem do Coringa! Tá bom? Então até amanhã! Porque aqui no Camelão da Belinha tem vídeo novo todos os dias! De segunda a sexta às 5h45 da tarde! E sábado e domingo às 10h30 da manhã! Um beijo e um coraçãozinho pra vocês! Tchau! Eu quero filmar! Isso! Pera! Olá meus amores do Camelão da Belinha! Tudo bem com vocês? E no vídeo de hoje a Alequina marcou uma reunião muito importante com a gente! Eu já sei o que é! O que é a Lua? Aposto que o novo vilão chegou na cidade! Um vilão muito malvado! Será a Lua? Eu ouvi dizer que tava pra chegar o vilão malvado! Oi gente! Chegamos! Alequina! O que a Rapina tá fazendo aqui? Eu trouxe a Rapina porque ela teve uma ótima ideia! A Rapina teve uma ótima ideia! Isso! Fala a ideia! Bom! Então! É que assim! Eu acho que a gente podia bolar um plano legal aí! Pra descobrir o verdadeiro rosto da Lady Joker! É! Vocês não ficam preocupando o Corina? É! Ela sempre tá com aquela maquiagem! Fica parecendo uma palhaça! Ela não gosta que ninguém tire a maquiagem dela! Ela não quer tirar de jeito nenhum! E sabe de uma coisa? Eu tenho certeza que ela faz isso só porque ela não se acha bonita! Sempre que ela vai dormir! Aí você faz a maquiagem inteira! Acho que não! É gente! A gente achava que a Penny não era tão bonita! E quando a gente tirou a maquiagem ela era muito bonita! Bom! Nem eu sei! Eu acho que nem o Codizinho já viu que ela... É verdade! E o Corina viu o verdadeiro rosto dela? Acho que ele é! Gente! Os fãs da Lady Joker iriam adorar ver o rosto dela! Será? E eu também! Eu também! Eu queria ver se ela é bonita! Eu preciso concordar! A Rapina teve uma ideia boa! É! Eu sei! É verdade! Foi muito boa! Então vamos bolar um plano! Mas como a gente vai trair ela pra cá? Ah gente! Eu já pensei em todo plano! Ah! Então conta pra gente! Conta! Eu vou pedir pra Lady Joker que eu vou gravar uma música! Ah! É! Boa ideia! E que eu preciso que ela... Que ela esteja aqui agora pra ela participar do clima! Ah! Pra fazer um feat com você! Arrasou! Eu acho que ela... Agora tem que vir agora! É! Eu acho que ela quer muito fazer um feat com você! Então liga logo! E eu... Pra eu ter certeza que ela vai vir eu vou falar! Se você não vir eu vou chamar o Joker pra ficar no seu lugar! Nossa! Ela vai brilhando! Então vai! Liga logo aí pra ela! Liga! 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 Você sabe que horas são? É! Quase três da manhã! É! Quase três da manhã mas não tem problema não! Enfim! Eu tenho uma super hipermerga nova novidade pra contar pra você! Hum! Então fala logo! Eu vou gravar uma música! Ah! E o que eu tenho a ver com isso! Belli? Eu não quero saber das músicas que você grava! Eu só queria que você participasse dessa música! Cantasse! E sério! Você finalmente acordou e percebeu que o nosso vídeo seria um estrangeiro sucesso Qual foi? Isso aqui vai ser agora E se você não vir agora aqui, eu vou chamar o Joker pra cantar no seu lugar Não, 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 não Tá certo, tá certo, quer dizer, Belinha, linda, maravilhosa Já, 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 por aí Tchau Bela, ela caiu na nossa trollagem Agora quando ela chegar a gente precisa segurar ela, né? Calma, gente, como é que vai ser? Eu vou filmar, eu vou filmar Não, vocês duas tem que se esconder Ela não pode ver vocês aqui Mas a gente pode ajudar depois Vocês ficam com a rede Vocês ficam com a rede pra pegar ela E a Bia Pra tirar a maquiagem dela Bom, coloca aí nos comentários Se vocês acham que isso vai dar certo E... Vamos lá Bom Ela tá demorando mesmo A Arlequina e a Rapina Estão ali escondidas Olha ali, olha ali Oi Lady Joker Acho que ela tá muito brava Ela tá com sono Ah, gente Ela é bem malvada Oi Lady Joker Esconde Bia Olha, a Bia tá tirando o lincinho pra ir escondendo Todo mundo perde esse feat, garota É... Olha aqui Lady Joker Eu vou filmar Isso, pera ela, pera ela Você se uniu a Rapina, Lua Acabou Sabe o que é Lady Joker? Todos os seus fãs Querem ver o seu rosto sem maquiagem Gente... Eu tô no canal da Belinha também Ai, não, 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 não E eu também tô curiosa Todo meu tordeiro, meu glamour Tá na minha maquiagem Ah, eu falei Pra ver como é seu rostinho É isso aí Nós vamos começar Mas acho melhor a gente botar ela em outro lugar É... Vamos Vai, vai, vai Agora não tem mais volta, Lady Joker É, você perdeu É... É hora da verdade É, a gente quer ver você sem maquiagem Ai, demora tanto pra fazer essa maquiagem É... Não vai, comecei Não vai, comecei Não vai, comecei Não vai, comecei Não vou me vingar, viu Que se vingar que nada Vai, vai, gente Tira tudo, tira tudo Tira tudo Olha, tô vendo a cor da pele dela já Gente, quem tá curioso pra ver como é o rosto da Lady Joker Coloca aí nos comentários É verdade, hein Demora muito pra fazer essa maquiagem Olha isso, gente Parece que ela... É, não Aí eu quero ver se ele vai ser amigo de você O que que tem que ele vai? Vai ser minha vingança, fique sabendo É, é... Ela tá parecendo ser muito bonita, olha isso É... Caraca, tô impressionada Gente, olha esses olhos verdes dela Mas a gente já sabia que ela tinha olho verde Eu sabia, mas eu nunca tinha reparado tão bem Uau É, é... Bom, gente, tira rápido isso aí Eu quero ver logo Demora essa maquiagem Vai, deixa eu ver Olha aqui pra gente, Lady Joker Nossa, ela é muito bonita Ela é rimando podizinho, né? Tinha que ser bonita Ah, é verdade Ela ia falar agora que nem parece com o Coringa Gente, mas eu nunca vi o rosto do Coringa também não, hein Gente, é lindo É, eu também nunca vi o rosto do Coringa É, é parecido Mas ele não tem olho verde Bom, Lady Joker O que você tem a dizer agora que seu rosto foi revelado? O que eu tenho a dizer, Lua É É que eu nunca mais vou fazer um pite com a Belinha Nem quem você tem que implorar de joelhos Eu faço A gente não queria mesmo Eu vou fazer o Coringa virar contra vocês Ele vai virar do mal novamente Não vai mais ser amigo de vocês E vai ficar do meu lado Eu vou contar pra ele tudo que vocês tiverem Mas, é, 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 é Eu vou me vingar É, é, é Só pra quando eu faço com o Joker É, é, não, também não é legal o Joker A gente nunca viu o rosto do Joker É, 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 é Que mais um pra dizer Que linda Alequina, você acha que ele ia se importar e mostrar o rosto dele pra gente? A gente pode perguntar aí pro pessoal, né? Quem é o próximo que eles querem Eu tiro uma ideia Se o pessoal deixar muito like nesse vídeo, tipo, 20 mil likes 20, Bia? 20 é muito Ou até mais Se vocês deixarem, a gente convence o Coringa por vocês a mostrar o rosto dele Ou até ver o rosto do Joker É, talvez Mas a Rapina não precisa vir, não Ela só veio nesse plano mesmo Ah, não, 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 não Eu vou ver o rosto da Rapina agora Mas o Dano já dá pra ver, Bia Ah, é verdade Bom, gente, enfim Vamos encerrar o vídeo por aqui Coloca aí nos comentários o que vocês acharam Do rosto da Lady Joker Era como vocês esperavam? Eu tenho que confessar, né? Eu vou ter que confessar que ela é bem bonita É, é, bom Eu também achei É isso, gente Deixa o seu like Se inscreve no canal E até amanhã Porque aqui no canal da Belinha Temos de novo todos os reais É isso aí, gente Um beijo E um coraçãozinho pra vocês Tchau Ai, o canal da Belinha me paga Quem eles acham que são pra tirar minha maquiagem Que me deixa glamourosa e poderosa Mas isso não vai ficar assim Não mesmo Eu vou me vingar Vou voltar ainda pior E eles vão se arrepender De ter mexido comigo Eu tava quietinha aqui na minha E eles vieram mexer comigo Não vai ficar assim Corinha, vai Corinha, vai É isso aí, vai Olá, meus amores do canal da Belinha Tudo bem com vocês? Esse dia a gente tirou a maquiagem da Lady Joker E vocês pediram muito pra gente tirar a maquiagem do Joker É, gente Vocês gostaram muito aí de ver como é o rosto da Lady Joker E querem ver o rosto do ex dela, do Joker Será que isso vai dar bom? É, eu ia perguntar isso agora, Lu Eu não sei Mas eu acho que com a ajuda do Coringa Mas ele tá atrasado, hein A gente chamou Ele faz um... Ali, chegou, chegou Oi Oi, Coringa Senta aí, Coringa Vem pra cá, Bela É... O que vocês estão falando assim comigo? Eu posso saber? É que a gente tem uma coisa muito legal Pra nós quatro fazermos dois Comida Almoçar juntos Jantar Não Lanchar Conta pra ele, Bela Então, né, Coringa, a gente tirou Ai, você não precisa contar não, Bela Não, isso aí é um detalhe É só o seu parte A maquiagem da Bia Bia, e o que é que eu tenho a ver com isso, pirraninha? A Bia falou errado Deixa que eu falo, eu falo É A gente quer tirar a maquiagem do Joker Que isso? Seu ex-amigo É, o pessoal tá pedindo muito E deixando muito like pra gente fazer isso Não, não tenho interesse nisso não Era pra isso que vocês me chamaram Você não quer ver como é o rosto dele? É Não, é feio É feio? E quantas vezes você já viu ele sem maquiagem? Nenhuma Ah Então você não sabe É que deve ser feio Ele já parece ser feio Assim Então, vamos Tem que ter a vontade de descobrir Enfim, você não precisa fazer nada Você só precisa ajudar a gente A pedir pra Lady Joker ajudar a gente É É isso Ah, quer saber de uma coisa? Eu vou ajudar vocês Sabe por quê? Eu quero apontar uma com o Joker Ele tá me devendo E eu vou aproveitar pra trolar ele É isso aí Então, já deixa o seu like Se você quer ver o rosto do Joker Ele espera Porque até o final desse vídeo Nós vamos descobrir como é um Joker sem maquiagem Então, vamos lá procurar a vida Vamos Finalmente, hein? Você se esconde, hein, garota? Oi, Rosinha Oi, Rosinha Você se escapou pra mim procurando pra quê? Eu não quero ver vocês Olha quem veio, Juntou Oi, irmão Você eu quero ver Ela está Ah, ok Você... Não, ele sei não Vai, vai, vai É, Coringa Fala pra ela, Coringa A ideia é que você teve, Coringa É, toda a ideia do Coringa Coringa teve uma ideia muito boa É A gente só tá vindo aqui ajudar ele É Isso Eu tive a melhor ideia do mundo Coringa é muito inteligente Eu sou muito inteligente Tá, diz logo Desembucha Você vai ficar muito ansiosa pra participar com a gente Eu já tô ansiosa, Coringa Fala Calma Não precisa ficar tão nervosa Olha, Ressal Nós tivemos Não, eu tive a ideia de tirar a maquiagem do Joker Tirar a maquiagem do Joker? É Então, olha ele É É É É Talvez ele é feio Por que ele faria isso? É Você já viu o rosto dele, irmão? Eu 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 Você também nunca viu ele sem maquiagem Será que ele é tão feio, mas tão feio Que nunca quis mostrar o rosto nem pra ex-namorada Será que nem a mãe dele viu o rosto dele? Mas isso vai mudar hoje Porque hoje a gente vai ver o rosto dele E os inscritos também É Se ele for veio, ainda bem que eu não namoro mais com ele Você vai ajudar a gente ou não vai? Vai Tá, eu vou Só porque eu tô ansiosa pra saber como é que ele é É bom Então Você vai ligar pra ele Vai marcar um encontro romântico É Um encontro romântico Você vai falar que quer voltar pra ele Que tá muito arrependida E aí quando ele chegar Não, não precisa mentir também Você só fala que quer encontrar ele, né menina? É É, é Tá bom Senão nós vamos partir o coração do coitado, né? Realmente Você liga Fala que quer encontrar ele Tá É E aí quando ele chegar Nós vamos usar a rede e capturar ele Eu dou uma maior surra nele assim Não 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 Eu conheço bem essa rede É Que rede, irmã? Nada não Vamos lá fazer isso Lá em casa Marca lá em casa, tá bom? Tá, tá, tá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Alô, Joker Alô Oi Então, você poderia me encontrar hoje? É, claro que sim Deixa eu ver na minha agenda Calma É Eu tenho horário Eu tenho Certo, então me encontre Daqui a 15 minutos Lá na casa do canal da Belinha 15 minutos? É É Eu preciso tomar um banho Mas tudo bem Tudo bem Eu posso ir Na casa do canal da Belinha, tá? Não esquece O que que é, hein? Pode falar antes não Não Eu vou deixar você imaginar O que é que poderia ser Uma surpresa, talvez Bom, tá bom Eu adoro surpresas Você sabe Uhum Algo que você merece muito Ai Espero que sejam seguidores Tchau, Joker Tchau Cheguei Ai, o que que a Lady Joker Quer comigo aqui no canal da Belinha Eu espero que seja Alguma coisa que eu realmente mereça O amor dela Não, não, não Uma coisa muito maior O amor de várias pessoas De vários seguidores Ai, tudo pela fama Ah, Lady Joker É E aí, Lady Joker Você fez o seu trabalho? Sim, ele vai vir Vai Daqui a um Acho que já já ele chega Ah, já deu tempo Então, o plano É Como vai ser o plano Aqui tá a rede Bom, eu sei que eu vou filmar É Você vai distrair ele Eu vou segurar ele E olha só o que eu trouxe Lencinho umedecido Ótimo Bom, então Resumindo Recapitulando Eu vou me esconder na árvore E vou filmar Você vai atrair ele Vai ficar disfarçando O Coringa vai chegar com a rede Vai jogar nele E bom, a gente vai tirar a maquiagem dele É isso Então Ele já deve estar chegando Ele tá ali, gente Vai Todo mundo me desculpa Vamos, vamos Ele não pode ver a gente Ó, o Joker chegou Tudo bem? Não, não Eu quero saber o que Não Obrigado Mas o que você quer dizer? Vai, Coringa Vai, Coringa É isso aí Vai É, Joker Você foi capturado Você foi capturado Desmaquiado 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 Que isso, o Coringa O Coringa se enroscou na rede Calma A gente já volta, galera Já é, Elvis Joking Não Pessoal, eu faço 30 semanas que eu não tiro essa maquiagem 30 semanas? É porque eu coloco uma em cima da outra Nossa Olha isso Eu acho que vocês vão achar aí embaixo, hein? Cuidado Eu acho que isso é porque ele tá andando muito com a pele Eu quero ver com isso Nada Nada Vai, vai, vai Fala aí, Bia O que ele vai ganhar? Vão gostar de ver o seu rosto Vão? Você vai ficar mais famoso É, vai dar muito like Muita oportunidade Ou não, né? Depende Bom, mas eu acho Eu acho que Ai, cuidado Ai, que susto Vai, vai mais rápido Bom, gente Daqui a pouco a gente volta pra mostrar Como é o boteagem do Joker Olha ali, eu já tô vendo a pele dele É, isso tá É um pouco familiar Não sei É, bom É, tá só um familiar mesmo Esse é alguém que eu conheço Será que é alguém que a gente conhece? Não, tá Não, não, não Essa é a maquiagem do Joker É, e vamos revelar Um, dois, três E já Joker, o quê? Facilita Não, 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 pode mostrar A verdade é o meu favor Tá bom Três, dois, um, hein Nossa Gente, eu namorei esse tempo todo Com o Nilson Neto O Nilson Neto? Não, o Nilson Neto namora com a Beca Coitado do Nilson Neto Sendo comparado com esse cara Parece Gente, quem é o Nilson Neto? Quem acha o Joker parecido com o Nilson Neto? Coloca aí nos comentários Eu não acho Eu posso falar a verdade pra vocês? Ah Eu nunca me vi no espelho sem maquiagem Ah Sério? Eu tenho essa maquiagem desde que você era um neném Isso E eu tô pensando em fazer uma coisa Eu vou tatuar a minha maquiagem pra vocês Não Não, não Tudo bem A gente não quer ver você assim A gente só queria ver uma vez Gente Coloca aí Eu achei ele bonito E vocês? Mas eu sou lindo de qualquer jeito Gente É muito estranho O Joker sem maquiagem Eu nunca imaginei É Bom Enfim Coloca aí se vocês acham que ele tem que continuar com maquiagem Ou ficar sem maquiagem Gente O Nilson Neto é cantor E o Joker também Irmãos gêmeos? Irmãos gêmeos? Será? Acho que não Não sei Gente Claro que não Coitado do Nilson Neto Tá vendo isso Cala a boca É Parado pela floresta proibida É Bom Enfim gente Vamos seminar o vídeo por aqui Deixa o Joker ir embora Vai galera Me solta Me solta Tchau Joker Gente O que vocês acharam do Joker? Ah Lady Joker E aí? Ele é bonito Ainda bem né? Bom Enfim Coloca aí nos comentários o que vocês acham Deixa o seu like E a nossa próxima vítima pode ser Muita coisa Então deixem muito like pra gente tirar 10 mil likes Se esse vídeo tiver 10 mil likes A gente tira a maquiagem Vinte a coisa É isso gente Então até amanhã Aqui é a Ana Belinha E hoje em dia 12 dias De segunda a sexta Hoje em dia 45h da tarde Sábado e domingo Às 10h30 da manhã Um beijo E um coraçãozinho pra vocês Tchau Olá meus amores Do canal da Belinha Tudo bem com vocês? E no vídeo de hoje A gente chamou aqui a Alequina Mas ela tá demorando um pouquinho Tanta A Belinha já chegou Oi gente Cheguei Cheguei Oi Alequina Oi Por que vocês me chamaram? Conta pra ela Bela É Conta você Bela Então Hoje a gente vai fazer O nosso ritual de beleza Ai Ainda bem Eu achava que vocês iam me chamar pra tirar a maquiagem do Coringa Não A gente é amiga do Coringa A gente não ia fazer isso Embora a gente viu que os inscritos pediram Mas ele é nosso amigo A gente não ia ter A gente até queria ver o rosto dele Mas a gente pensou bem Ele é nosso amigo A gente não pode fazer isso com ele Bom Então vamos fazer o ritual de beleza Vamos Vamos Ah então quer dizer Que elas não querem tirar a maquiagem do Coringa Mas a minha Mas tirar a maquiagem da Lady Jocka Mas tirar a maquiagem do meu irmão Ah é assim né Eu quero ver o que elas vão fazer agora Porque quem vai tirar essa maquiagem sou eu Que demora da pena Ai finalmente Pra ter que você me ligou É uma coisa muito importante E só você vai poder me ajudar Porque o meu irmão tá lá Retirando pra Samara E eu não tô podendo chamar ele hoje Tem que ser hoje Tem que ser agora A gente tem que fazer isso agora Ai vai de embucha Você sabia que os inscritos lá do canal Belinha Fica pedindo pra eles tirarem a maquiagem do Coringa Eles ficam pedindo lá E eu nem sabia disso Sob é agora E elas disseram que não vão tirar Por quê Por quê Por quê Porque elas são amigas do Coringa Mas tiraram da Lady Jocka Tiraram do meu irmão Tiraram a minha maquiagem O que é que eu quero fazer? Vingas E o que é que eu tenho a ver com isso? É só você pode me ajudar Porque a Lady Jocka Ele não ia fazer Porque é irmão dele É... Irmã dele na verdade É... Deixa eu ver Quem mais do Joker é muito bobão Ele não ia fazer isso também Na verdade Eles até não tiraram a maquiagem do Joker Mas tiraram a minha Mas enfim Só tem você mesmo A Lequina vai fazer Não vai fazer Porque a Lequina é amiga deles Não é? Então pronto Ai Penny Olha Eu não tô nem aí pra eles Lá do Canadá Belinha Eu não tô nem aí pra você também Mas eu vou fazer isso Porque os inscritos pediram Né? E pela maldade, né? Porque com o Coringa É... Você sabe que ele faz muita coisa com você Que ele não gosta de você Que ele fica brigando com você direto e tal E aí com certeza ele não vai gostar Ele tá merecendo Ei, você já viu o Coringa de maquiagem? Não Não? Ai, mas será que ele é bonito? É, eu tenho certeza que não Vamos Você já pega lá na flor da eu te peguei Eu trouxe um enxume descido Mas a gente não sabe mais Só você mesmo Pra ter essas coisas em eu hein É né? Pra tirar a maquiagem Olha, antes de eu falar com você, eu estava aqui, né? Aí eu vi que estava a Arlequina, a Bia, a Belinha e a Lua conversando. Elas estavam aqui fora, mas elas já entraram. Então, a gente fala baixinho, você liga para o Coringa, diz a ele que a gente está aqui. Enrola? A gente não, a gente não. Diz que a Arlequina está aqui, que passa o celular e está querendo que ele venha. Tá, liga para ele. Liga para ele. Enrola, enrola. Diz que tem comigo. Alô, Coringa? Alô, Rabina, o que é que você quer? Eu estou ocupado, sabia? Ah, não, então, é que eu e a Arlequina, a gente está aqui na casa do pessoal do canal da Belinha. E o que é que eu tenho a ver? E a Arlequina está chamando você para vir para cá. Ah, fala para ela que agora não dá porque eu estou vendo os meus vídeos engraçados. Não, 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 calma. Então, vem, aqui tem muita comida. O quê? Comida? Pimenta, tem muita pimenta. Pimenta, tem muita pimenta aí. É, vem. Então... A Arlequina está te chamando. Ela não ligou do dela porque o celular dela está descarregado. Ah, é verdade. Eu acho que pode ser que esteja descarregado mesmo. É. Então, eu vou... Vem, vem, volta. Tem uma festeça. Fala para ela que eu estou aí em cinco minutos. Tá bom, corre. Vou correndo. Tá, tchau. Ele disse que estava vindo. Ele disse que estava vindo correndo. E aí, quando ele chegar aí, eu vou pegar e eu já... Já me depara um lencinho aqui. E já frana. Cara, é isso. Vamos, vamos. Vamos, suma ele. Alequina. Ô, Alequina. Ué, cadê a Elize? Cadê a comida? Será que eles estão lá dentro? Cadê? Lá dentro, o quê que é isso? Vocês estão... Isso não é hora... Isso não é hora para brincadeira, pessoal. Cadê a comida? Calma, calma. Calma, calma. Relaxa, Coringa. A comida está do certo. Calma, relaxa. O que é que vocês estão fazendo? Vocês estão... Ei, 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 Rapina, por que você está tirando a minha maquiagem? Eu posso saber? Nada, não, mas isso. Eu quero entender o que é que vocês estão fazendo. Por que é que vocês estão tirando a minha maquiagem? É, é para a festa. Sabe por quê? Que festa? A culpa sabe de quem é? Eu não vou... Do canal da Belinha e da Arlequinha. O quê? É. Olha, olha, olha. Ai, meu olho. Olha a culpa da pele. Gente, eu vou... Eles vão ver? Elas vão ver? Eu ajudei elas até hoje nas outras maquiagens e elas fizeram isso comigo também. Elas que chamaram a gente. Foi elas que chamaram a gente. Ai, falsas. E nós já começamos aqui, gente, nosso ritual de beleza, né? Belinha está aqui pinteando o cabelo da Bia. A Bia está aqui fazendo as unhas da Arlequina. Depois eu quero fazer escova no meu cabelo, tá bom, gente? Olha, a Belinha está usando agora um... Gente, vocês estão ouvindo esse barulho lá fora? Eu conheço a voz. Gente, é lá fora. É a voz do Corinda. É a voz do Corinda. Vamos lá, vamos ver o que é isso. Vamos, vamos, Lula, vamos lá. O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui? Ô, Rapina. Ô, rapina. Ô, ô, ô. O que é que o que está acontecendo aí? A gente tirou a maquiagem. A maquiagem do Corinda. A gente fizeram isso com o pãozinhozinho. Vocês não chamaram a gente? É. Como assim? Vocês chamaram? Não. A gente não chamou vocês. Coringa, Coringa, elas passaram até o Pix pra mim pra rapaz. Mentira, Coringa. Vocês são umas falsas. Vocês, eu ajutei vocês. Coringa, você está acreditando apenas. Ai, minha Deus. É, é, é. Não acredito que vocês fizeram isso com o pãozinhozinho. É mentira. Gente, olha o rosto. A gente não ia tirar. Olha, Coringa, você estava do nosso lado. Os inscritos queriam ver o rapaz. Rapina, eu não acredito que você fez isso, Rapina. Eu não queria que tivesse tirado a minha maquiagem de vocês. Nem pra me avisar, né? Vocês ajudaram ela. A gente não sabia, Coringa. Coringa, os inscritos viram no começo do vídeo. A gente falou que jamais tiraria sua maquiagem. Mas, que mentira? Rapina, para de ser mentirosa. O que foi, Rapina? O que você vai dizer? Os inscritos queriam ver. E eu tenho certeza que eles gostaram de mim. Bom, coloca aí nos comentários. Mas, Coringa, você passa maquiagem quantas vezes? Não te interessa, Pini. Não te interessa. Vai embora. Siga a minha frente. É melhor vocês irem embora daqui, sério. Ainda é melhor a gente ir embora. Tchau, Coringa. Tchau, Coringa. Vai embora. Você vai tocar a maquiagem dele. Sai, sai o que eu tenho. E eu amei ver você sem maquiagem. Gente, coitada do Coringa. É você. Você é lindo com maquiagem, sem maquiagem. Elas me ligaram falando que aqui tinha comida e que a Arlequina estava me chamando. Era tudo mentira, Coringa. Bom, tudo bem. Pelo menos a gente viu o seu rosto. Confesso que eu estava bem curioso. É, mas não era para ter visto. Eu não gosto. É isso. Bom, é isso, gente. Mas para compensar, o que é que isso aconteceu? Aqui na casa de vocês eu vou precisar comer. Tá bom, Coringa. Tá bom. Tudo bem. Vai lá, vai lá. Pode entrar. Leve ele lá, Arlequina. Jantar, jantar. Vamos. Bom, vamos encerrar o vídeo por aqui. Deixa o seu like. O que vocês acharam do rosto do Coringa sem maquiagem? Finalmente a gente viu o Coringa sem maquiagem. Eu estava muito corinhoso. É, e eu acho que ele era um dos poucos que faltavam para a gente tirar a maquiagem. Faça um pix depois. Ai, que pene falso. A gente nem falou nada. Ai, a gente não vai fazer isso. Bom, é isso, gente. Deixa o seu like, se inscreve no canal e até amanhã. Porque aqui no canal da Belinha tem vídeo de novo todos os dias. De segunda a sexta, às 5h45 da tarde. E sábado e domingo, às 10h30 da manhã. Um beijo e um coraçãozinho para vocês. Tchau. Ai, vamos logo antes que o Coringa come toda a sopa. Oi, amores. Continuem assistindo o canal da Belinha. E apertem um desses dois vídeos porque eles estão muito legais. Um beijo e um coraçãozinho para vocês. Tchau. Tchau.